Salve, rapaziadinha! Começando mais um vídeo, né? Essa pausa aí de Palmeiras, né? A gente tem até alguns assuntos, mas muitos boatos, né? Então a gente tá se pegando aí em bastidores, em curiosidades, né? Graças a Deus na quarta-feira já tem jogo. Bahia e Palmeiras, vai ter react, vai ter muita coisa. Então deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Bom, o que chamou a atenção aí? O Henry que tava jogando aí, né? Acho que fazendo live na Twitch, se eu não me engano. E o irmão dele ali tava a todo vapor no celular ali, dançando, dando cambalhota. Mano, rachei o bico, mano. Vamos ver o que aconteceu aí, bora. Abre esse Ndesk ali, abre aí. Mano, não tá indo. Fala o teu, pô. Fala o teu aí. Você não consegue entrar, pô, porque é eu que tenho que acessar o seu. Irmão, confia. Confia em mim uma vez. Uma vez, uma vez. Tá. Deixa eu mandar aí. Ó, deixa eu mandar no zap. É... Dá um trampo. Ó, esse número aí. Se eu tá com um bagulho de... Se não dá, tá com um xizinho lá, tem que reconectar. Você entendeu que você vai ter que trocar as telas? É só dar posição, não precisa tirar cabo nem nada. Ah, tá sem conexão à internet, pô. Se eu conecto aí, pô. O moleque tava daquele jeito, né, rapaziada? Aquele momento ali que ele dança... Meteu um tiktok ali, né, o moleque, né? Tá acostumado já, né? A ver o irmão aí dançando. Mas é isso, rapaziada. Só mais uma besteirinha aí que eu vi aqui na internet e achei engraçado. Bom, já deixa o like, se inscreve. Na quarta-feira tem jogo, tem react. Beleza? Grande abraço pra todo mundo aí. Valeu.